A Avenida Boa Viagem, hoje passeada, que aplauda o governo Bolsonaro. Estamos aqui mostrando o que ocorre no nosso estado e no nosso país, irmão. Vamos lá mostrar, mãe. Obrigado, obrigado. Caminhada aqui na Avenida Boa Viagem, mãe. Estamos aqui, mãe. Estamos aqui, mãe. Aqui, mãe. Portando o que ocorre no nosso estado, mãe. Caminhada aqui na Avenida Boa Viagem, mãe. É isso aí, meu povo. A maior festa da democracia do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro. Vamos libertar o Brasil. Aqui, mãe. A senhora subiu aqui e falou uma coisa muito importante. A gente precisa de um governador. Ei, mãe. Caminhada com o nosso presidente. Não pode ser uma direita lá e uma esquerda aqui. E agora a gente tem que tirar e botar o governador apoiando o Bolsonaro para que o nosso estado desenvolve igual o Brasil está desenvolvendo. Vamos embora. A gente não aguenta mais. O povo mostrou na rua aqui. Caminhada aqui na Avenida Boa Viagem, mãe. Caminhada favorável ao presidente Bolsonaro, mãe. Para governar nosso país e botar nosso país no mundo certo. Só que precisamos também que os governadores sejam alinhados com eles. Porque senão não conseguem governar como está acontecendo agora. E os senadores irão também.